Uma rede vai incentivar a comercialização dos produtos dos assentados da reforma agrária. A gente conversa ao vivo com a repórter Priscila Machado, que explica como vai funcionar a ajuda para esses agricultores. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Em 2011, 17 mil famílias de assentamentos da reforma agrária comercializaram produtos pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. No ano passado, esse número aumentou para 37 mil. E com essa rede, a ideia é aumentar ainda mais o número de famílias beneficiadas. Sobre o assunto, eu converso com a Kelma Cruz, ela é da Conab. Como exatamente vai funcionar essa rede? Essa rede de apoio à comercialização é uma parceria da Conab com o MDS e o INCRA. E na prática, ela vai funcionar como um apoio técnico, uma equipe técnica nos dois órgãos, INCRA e Conab, que vão acompanhar a execução desses projetos junto aos assentados e assentadas da reforma agrária. Então, na prática, a Conab, ela opera o Programa de Aquisição de Alimentos e os assentamentos, eles vão ter essa oportunidade de ter uma rede que organize essa produção e consiga fazer com que sejam acessados os mercados. Agora, qual é a importância do Programa de Aquisição de Alimentos para aumentar a renda, gerar renda para essas famílias que estão nos assentamentos? Desde 2003, os assentados e assentadas já participam do programa, mas a importância que a gente sempre gosta de destacar é que o PAA, ele não exige um mínimo de produção. Então, é possível vender pequenas quantidades, grupos formais, grupos organizados em associações e cooperativas podem entregar todos os tipos de produtos da agricultura familiar, então produtos in natura, produtos processados, diretamente às organizações da rede sócio-assistencial. Então, ali, aquela comunidade vai poder entregar alimentos para creches, escolas, hospitais, asilas, enfim, toda a rede sócio-assistencial de equipamentos públicos, com uma logística mais fácil, mais descomplicada, diretamente do agricultor para o consumidor. Agora, o programa dá algum tipo de prioridade para os assentamentos na hora de escolher os beneficiados? O PAA, a Conab firma termos de cooperação técnica com o MDS e o MDA, e o PAA sempre privilegiou, e nesses termos está descrito, que a prioridade é para esses públicos. Então, tanto nas renovações dos projetos, quanto para novos projetos, os assentamentos da reforma agrária, eles têm esse critério de priorização. Muito obrigada pelas informações. Nos últimos dois anos, o investimento da compra direta dos alimentos desses agricultores, dos assentamentos da reforma agrária, foi de quase 2 bilhões de reais. Aldley. Obrigado, Priscila.